E para orientar os prefeitos e os secretários de saúde sobre a chegada dos novos médicos, videoconferências estão sendo realizadas em todo o país. Hoje, 14 estados mais o Distrito Federal participaram. Os outros 12 já receberam as instruções. Durante a videoconferência, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalhou com os secretários de cada estado como vai funcionar o Mais Médicos. E o secretário de Junto de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde reforçou que a qualidade no atendimento é fundamental para o sucesso do programa. E para que haja essa qualidade, nós temos que ter avaliação, nós temos que fazer um acolhimento pelas universidades. E esse acolhimento vai durar três semanas. Esse é o cuidado que nós tivemos para não encaminhar esse médico diretamente para exercer a sua atividade profissional. Ele vai passar três semanas com professores de universidades públicas em oito estados da federação, fazendo um curso intensivo, quase como internados lá, vendo coisas como o nosso sistema, aquilo que é mais prevalente no Brasil em termos de afecção de saúde. Em suma, conhecendo a realidade brasileira, aqueles que já não conhecem, e tendo oportunidade, ao mesmo tempo, de ser avaliados naquilo que nós consideramos importante.